Existem três coisas que não podem ser interrompidas, o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir Essa é a frase que condensa One Piece, uma série sobre liberdade, sobre amigos, sobre a jornada que reflete muito de nossa vida Independente da sua idade, One Piece se torna mágico quando você percebe que é uma história sobre você E esse é um resumo sobre toda a série de One Piece, do capítulo 1 ao capítulo 1100 Compilando os fatos mais importantes para quem quer começar a se aventurar nos mares da liberdade do mundo de One Piece Eu espero que vocês se divirtam, e agora com vocês o resumo do mundo de One Piece O primeiro arco se chama Romance Down e faz parte da saga East Blue Riqueza, fama e poder, o homem que conseguiu tudo neste mundo, o rei dos piratas, Gold Roger As últimas palavras ditas por esse pirata antes de sua execução foram enviadas para todo o mar Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar Os homens agora correm em direção a Grand Line em busca de seus sonhos O mundo entra na grande era dos piratas Luffy, um garoto que sonha em se tornar o rei dos piratas e encontrar One Piece nos é apresentado One Piece é o tesouro supremo escondido por Gold Roger, o único pirata que já usou o título de rei dos piratas Shanks, o ruivo, um pirata que é protegido por moradores da vila de Luffy É o modelo e inspiração para o jovem garoto que sonha em se tornar um pirata Shanks salvou a vida do garoto Um dia Luffy come um dos frutos do demônio, uma Akuma no Mi O que o torna o homem elástico, ele ganha poderes e se transformou em borracha Estas frutas concedem poder em troca de que o usuário nunca mais poderá nadar se cair na água Ele irá afundar, algo que um pirata certamente não verá nenhuma vantagem As Akuma no Mi são um completo mistério dentro do mundo de One Piece Não se sabe quem as criou ou de onde elas vieram E a partir de sua vila, Shanks dá a Luffy o seu chapéu de palha E o garoto promete que um dia iria superá-lo e devolver o chapéu de palha para o ruivo Seis anos após esse encontro, Luffy deixa sua vila para construir então sua tripulação e encontrar One Piece Incapaz de navegar sozinho, ele se tranca em um barril e é pego pela tripulação da pirata de Lady Alvida Onde ele conhece Kobe, um jovem que sonha em se tornar um marinheiro Após desencontros, eles conhecem Roronoa Zoro, um terrível caçador de recompensas Que é mantido preso pelos fuzileiros navais Depois de alguns dias, Zoro acaba concordando em se juntar à tripulação de Luffy como um lutador Desde que Luffy consiga encontrar suas espadas que são mantidas pelo Capitão Morgan O chefe dos fuzileiros navais daquela ilha Depois de uma luta contra Morgan, mão de embaixado, Luffy consegue pegar as três espadas e sai com Zoro Para deixar Kobe sozinho realizar o seu sonho de se tornar um marinheiro Após isso, temos o arco de Orangital Luffy e seu primeiro membro de tripulação Zoro chegam à ilha de Orangital Onde encontram uma ladra chamada Nami, que odeia piratas O trio faz um time bem provável lutando para libertar a cidade do domínio de Bug o Palhaço O usuário de Akuma no MIG consegue se dividir em vários pedaços Felizmente eles conseguem e Nami se junta à tripulação de Luffy como sua navegadora Entramos no arco da Vila Sirupi, depois que Nami forma a parceria com os dois como sua navegadora A tripulação chega a uma ilha e procura um navio para poder chegar na Grand Line Local onde os grandes piratas se reuniam Atualmente eles tinham apenas um bote e sem o navio não conseguiriam avançar Lá eles encontram um mentiroso crônico chamado Usoppi Quando a trama desonesta é revelada nesta ilha, a coragem de Usoppi é posta à prova E os piratas do chapéu de palha tem que se preparar para uma imensa batalha contra os piratas do gato negro Após isso, Usoppi junta-se à tripulação como um atirador de elite E eles conseguem o seu primeiro navio chamado Goi Merry Entramos então no arco Baratie Com Usoppi já na equipe como um atirador de elite Eles partem em busca de um cozinheiro para o seu navio Os piratas do chapéu de palha vão parar em um restaurante marítimo conhecido como Baratie No entanto, o restaurante é atacado pelo poderoso pirata Don Krieg Que retornou da Grand Line e quer utilizar o Baratie para se restabelecer Nami foge levando o navio do chapéu de palha, o Goi Merry E Sandy, um dos cozinheiros do Baratie, entra para a tripulação de Luffy Aqui somos apresentados aos Chichibukais Piratas aliados ao governo mundial que mantém a ordem dos mares Zoro sofre uma derrota para esse senhor da guerra chamado Braculi Mihawk Os olhos do falcão O espadachim mais forte do mundo E Zoro promete a seu capitão Luffy que nunca mais iria perder Ele promete derrotar Mihawk olhos de falcão e se tornar o maior espadachim do mundo Entramos no arco de Arlong Park já com Sandy se tornando cozinheiro da tripulação Nami que havia roubado o navio do chapéu de palha Fugiu e eles a seguiram até uma ilha que está sob o controle de um pirata homem-peixe chamado Arlong Nami revela que ela na verdade é membro dos piratas do Arlong e simplesmente ajudou o chapéu de palha para que ela pudesse roubar todo o tesouro deles Mais tarde ficamos sabendo que na verdade Arlong mantinha reféns todos os habitantes da aldeia de Nami Luffy sabendo que sua navegadora era na verdade ameaçada por Arlong decidiu confrontá-lo Assim depois de uma longa luta ele derrota o pirata e Nami entra em definitivo para a tripulação de Luffy Chegamos no arco de Log Town Depois que Nami se junta oficialmente a equipe Chegamos a última cidade antes de entrar na Grand Line Log Town, o lugar onde Gold Roger, o rei dos piratas nasceu e foi executado Não apenas eles terão que lidar com o poderoso capitão da marinha que está no local Mas também inimigos anteriores que buscam vingança Luffy que prefere visitar o local da execução do rei dos piratas Acaba capturado por Buggy, o palhaço que fez uma aliança com a pirata Alvida Enquanto o último estava prestes a matar Luffy Surge então uma tempestade e relâmpagos nocauteando Buggy e libertando o nosso herói Quando o comandante da marinha Smoker invade o local, os piratas decidem fugir No entanto quando o Smoker consegue capturar Luffy O jovem acaba sendo salvo por um homem misterioso Que depois ficamos sabendo que se chama Monkey D. Dragon O revolucionário e na verdade pai de Monkey D. Luffy Com isso encerramos a saga dos mares do leste e iniciamos a saga de Alabasta Começamos com o arco da montanha reversa A tripulação entrou na Grand Line mas encontra um grande obstáculo Assim que ela entra uma baleia gigante praticamente engole todo o seu navio Laboon é uma baleia que está esperando por 50 anos Um grupo de piratas que prometeram voltar para vê-la depois de viajar pelo mundo Luffy a conheceu depois de atravessar a montanha reversa Um lugar com corretezas invertidas que permite se cruzar a grande barreira de pedras Que divide os mares de One Piece, a Red Line Na entrada da Grand Line é onde eles aprendem a história da baleia Laboon com Crocus Um médico aposentado que cuida do farol do local e onde escutam o nome da última ilha da Grand Line Aquela que contém o tesouro One Piece Esse lugar se chama Raftel Luffy prometeu voltar para ver a baleia e parte na sequência Já no mar Luffy e sua equipe conhecerão agentes de uma organização misteriosa chamada Baroque Works, incluindo uma garota chamada Vivi Entramos no arco de Whiskey Peak, a tripulação de Luffy chega em Whiskey Peak, uma ilha famosa Por receber piratas que acabaram de entrar na Grand Line No entanto, é realmente um ponto de encontro para a Baroque Works E nossos heróis também serão vítimas da emboscada desses agentes misteriosos Mas será preciso muito mais que isso para conseguir detê-los E no final da luta, eles vão descobrir a verdadeira identidade de Vivi Que era princesa do reino de Alabasta e revela a eles que seu país está sob ameaça de Crocodile Um Chichibukai que iniciou uma guerra civil Luffy decide levá-la em seu navio para ajudar a salvar o seu reino O arco de Little Garden é um arco que aparece numa ilha pré-histórica e bem deserta E lá, os amigos do Chapéu de Palio encontraram dois gigantes chamados Dory e Brog Que lutam há mais de 100 anos sem um vencedor E por razões que eles já se esqueceram No entanto, vários agentes dos Baroque Works se infiltram nesta ilha atrás de Vivi Causando novas brigas Por sua vez, Sandy consegue enganar Mr. Zero, um dos membros desta organização E recuperar uma pose eterna Uma bússola que sempre aponta para a ilha de Alabasta Chegamos no arco do reino de Drun Quando a tripulação está a caminho de Alabasta Nami fica gravemente doente com muita febre Eles então param na ilha de Drun, uma ilha de inverno E após uma recepção bem hostil, os habitantes acabam aceitando que Nami seja examinada por um médico Em sua jornada, eles conhecerão Tony e Tony Chopper Uma rena que comeu uma akumanomi do modelo humano e se tornou meio homem e meio rena O jovem Chopper é muito versado nas ciências medicinais Enquanto isso, o tirano Wapol voltou para a ilha E haverá uma luta após a qual Chopper vai se juntar à equipe de Luffy com o médico Por fim entramos no arco de Alabasta A tripulação do Chapéu de Palha e Vivi finalmente chegam ao reino do deserto de Alabasta Com a intenção de desmantelar a Baroque Works e destruir as ambições de Crocodile Luffy se depara com o marinheiro Smoker que estava no local novamente Ele já havia antecipado todos os movimentos do Chapéu de Palha Mas Luffy consegue escapar graças a seu irmão que aparece Seu nome? Portugas de Acer Ele encontrou Luffy por acaso e o ajudou a escapar Enquanto o Crocodile tenta concretizar seus planos de conquistar todo o reino Nossos heróis acabam reconhecendo toda a extensão do mal que se espalha pelo país Seca rebeliões e ameaças de guerra civil Eles então decidem ir diretamente para o esconderijo do pirata Para enfrentá-lo, mas são pegos em uma armadilha Luffy é deixado para morrer após o confronto com o Crocodile Após um duelo onde ele não conseguiu fazer nada contra o vilão Pois os seus poderes de Akuma no Mi de areia eram fortes demais para Luffy combater Os eventos acabaram terminando em um só lugar A capital do reino onde o exército confrontou os rebeldes E os agentes da Baroque Works confrontaram a tripulação de Luffy Uma batalha sangrenta e épica entre os rebeldes e o exército aconteceu de um lado E a Baroque Works e os nossos heróis do outro Levando a derrota de Crocodile e seus planos Quando Luffy percebe que seu sangue permitia acertar Crocodile por conta da umidade Luffy também ganha um novo membro para a tripulação Nico Robin, que era uma aliada do Shichibukai que utilizava o nome de Miss Alsanday E de bônus uma recompensa de 100 milhões Todos os feitos de salvar o país foram atribuídos a o marinheiro Smoker Que não concordou com esta mentira do governo mundial Mas entendia que piratas não podiam levar créditos por salvar o país Chegamos ao arco de Jai após os turbulentos eventos em Alabasta A tripulação de Luffy retorna ao mar e chega à ilha de Jai É um lugar sem lei onde os piratas não tem nada a temer contra a marinha Ali Luffy conhece vários piratas que passariam pela sua vida novamente Barba Negra, Bellamy e Iene especialmente Mont Blanc Cricket Este último lhe fala sobre uma cidade misteriosa de ouro desaparecida há anos E até mesmo de ilhas celestes, as ilhas do céu Luffy decide ir para lá depois de uma luta contra Bellamy E toda a sua equipe procura um gigantesco Jader chamado Knock Up Supostamente capaz de mandar o seu navio aos céus Enquanto isso o governo mundial reúne-se para nomear um sucessor de Crocodile Dentro dos Chichibukais Entramos no arco de Skypiea Graças a esse geyser e a Mont Blanc Cricket que contou todas as histórias Luffy e sua equipe chegam ao mar branco e as ilhas celestes de Skypiea Eles conhecerão os habitantes locais que vão apresentar todos os costumes e objetos locais No entanto os habitantes são governados com mão de ferro por uma pessoa que se auto-intitula um deus Nesse contexto Luffy e seus amigos decidem enfrentar esse deus que na verdade se chama Enel Um usuário de Akuma no Mi do Relâmpago que permite controlar toda a eletricidade da forma que ele quiser Finalmente Luffy consegue derrotar Enel com uma certa vantagem Já que seu corpo é de borracha e é totalmente imune aos raios Já que borracha não conduz eletricidade A passagem nestas ilhas também trará a explicação sobre a misteriosa cidade de ouro Chamada Xandora e as suas ruínas já destruídas Entramos no arco do Dave Backfight Chegando a uma ilha quase deserta chamada Long Ring Long Land Luffy e seus amigos conhecem Foxy a raposa prateada Um pirata que desafia Luffy para o Dave Backfight Uma competição de três eventos amigáveis entre aspas Durante os quais duas equipes piratas competem umas contra as outras Após cada jogo o vencedor pode levar um membro da tripulação adversária Ou mesmo a sua bandeira Foxy é especializado neste jogo e dominará todas as partidas Mas ele não contava com a sagacidade de Luffy Após essa luta, essa diversão no Dave Backfight A tripulação espera logo retornar para o mar Mas terá uma desagradável surpresa de ver o próprio almirante A Okidi, supostamente um dos homens mais fortes de toda a marinha Esperando por eles perto de seu navio O último adverte eles contra Nico Robin E depois a derrota de Luffy em um duelo rápido Congelando ele com seus poderes de akumonomi do gelo A Okidi na verdade percebe toda a vontade de ferro da tripulação do Chapéu de Palha E deixa eles partir, por enquanto Entramos no arco de Water 7 Após deixar a ilha do Dave Backfight A tripulação de Luffy chega a uma estação de trem em mar aberto A chefe da estação, chamada Kokoro, explica a eles Que o Puffington é um trem capaz de rolar sobre os trilhos flutuantes Conectados em várias ilhas da região Nesta parada, finalmente chegamos a Water 7 Com a intenção de reparar o navio Gwen Mary Que tinha sofrido vários danos em toda a sua jornada Mas nem tudo corre como planejado E os melhores carpinteiros de todo mundo examinam o navio E descobrem que o barco está muito danificado para ser reparado Parte do dinheiro da tripulação é roubada pela família Frank Um grupo de ladrões E Robin desaparece misteriosamente Por outro lado, o Soap também não apoia a ideia de mudar de navio Porque tem uma ligação sentimental com ele e sua ilha natal E acaba deixando a tripulação Além disso, a própria cidade é abalada pela tentativa de assassinato do prefeito local E com todos esses problemas, Luffy ainda acaba descobrindo a existência da Cip-9 Uma unidade secreta a serviço do governo mundial Sua verdadeira missão ali na cidade era encontrar os rastros de Nico Robin Infelizmente, ele não consegue salvar dos agentes da Cip-9 Que deixam o Water 7 a bordo do Puffington em direção a Andes Lobby Uma ilha que serve como base para o governo mundial Então, com a ajuda da estação, os carpinteiros e Frank Que passou para o lado do Luffy Toda a tripulação do Chapéu de Palha segue então ao resgate de Nico Robin Entramos no arco de Andes Lobby Esse arco ocorre em uma das três ilhas do governo mundial Que serve como vanguarda do portão da justiça 10 mil homens da marinha ficam lá E também é aqui que está localizado o quartel general da Cip-9 A tripulação de Luffy foi para libertar Nico Robin Que foi presa por Spandan, diretor da Cip-9 Que ameaça desencadear um Buster Call Um ataque combinado e destrutivo de seis vice-almirantes E todos os seus navios de guerra contra Luffy e seus amigos Se eles não cooperarem Nico Robin tinha conhecimentos proibidos aos olhos do governo mundial E ela não poderia sair dali viva de forma alguma No entanto, Luffy declara guerra ao governo mundial Após queimar a sua bandeira E uma longa luta se inicia entre toda a tripulação e a Cip-9 O diretor-geral Spandan acaba acionando o Buster Call por engano Resultando na quase devastação completa da ilha de Eneslobe Na batalha, a vitoriosa equipe do Chapéu de Palha Conseguiu escapar com Nico Robin e voltar para o Water 7 Onde recebem a visita surpresa de Monkey D. Garp Avô de Luffy e vice-almirante da marinha Frank também, que era um carpinteiro de primeira Constrói um novo navio para substituir o Going Mary Esse novo navio se chama Thousand Sunny e é capaz de navegar até o fim do mundo Frank também se junta à equipe como um carpinteiro Entramos no arco de Thriller Bark Que é a chegada da tripulação de Luffy no Triângulo de Florham Uma área perigosa coberta de muita névoa Depois de conhecer Brook um esqueleto vivo Nossos heróis estão presos em Thriller Bark Um enorme navio que simula uma ilha Seu capitão é o Shichibukai Gekumori E a equipe conhece criaturas estranhas como mortos, vivos e seres de todos os tipos O que está por trás desses fenômenos sobrenaturais é o próprio Moria e seu tripulante Dr. Rogibak Que tem a capacidade de trazer corpos de volta à vida roubando a sombra das pessoas Eles também se beneficiam com a chegada do Luffy para roubar sua sombra e trazer de volta à vida Um gigante secular que teve seu corpo congelado anos atrás Seu nome era Oz Depois de enfrentar muitos zumbis a tripulação do Chapéu de Palha finalmente derrota Moria E recupera todas as sombras que ele havia roubado No final do arco Brook se junta à equipe de Luffy assumindo o papel de músico da tripulação Chegamos no arco do arquipélago de Shabon Onde Luffy e seus amigos continuam sua jornada em direção à Ilha dos Homens Peixes Sem nem mesmo saber como iriam alcançá-la Felizmente no caminho eles conhecem Kami, uma sereia E Octo que lhes explica que é necessário um revestimento especial Para o seu barco fazer a viagem para a Ilha dos Homens Peixes Ela então guia eles para o arquipélago de Shabold E um artesão naval seria contratado para revestir seu navio Aquele arquipélago que é muito bonito é na verdade um lugar para compra e venda de escravos Além disso a Ilha parece reunir muitos piratas famosos Os Onzes Supernovas cujos prêmios excedem os 100 milhões E eles são os piratas que tem maior chance de conquistar o tesouro One Piece Ao procurar um artesão para revestir seu navio Luffy conhece Silver's Relic, o primeiro imediato e amigo pessoal do próprio Gold Roger Porém a bagunça que ele causa durante uma venda de escravos para os libertar Acaba causando a chegada de um dos almirantes à Ilha Aquele almirante se chamava Kizaru, usuário da fruta da luz E o Shichibukai Bartolomeu Kuma veio junto A luta rapidamente acaba em desvantagem para os piratas presentes E Kuma graças ao poder do seu fruto que era mega poderoso Que ele permitia teletransportar as pessoas para onde ele quisesse Acaba enviando cada membro da tripulação dos Chapéus de Palha para um canto diferente do mundo Com isso entramos no arco da Ilha das Amazonas Tendo sido derrotado no arquipélago de Shabold Luffy acabou sendo despachado por Bartolomeu Kuma para a Ilha Kuja Uma ilha liderada pela Shichibukai, capitã Boa Hancock Luffy é o primeiro homem a pisar nesta ilha Habitada somente por mulheres, as Amazonas O que causa uma certa confusão Luffy acaba sendo caçado por ser um homem Ao mesmo tempo, Boa Hancock que retornava à ilha E era aguardada por Momonga, o vice-almirante da marinha Que pede que ela vá com ele para participar da futura batalha Que está prestes a acontecer contra o lendário pirata Barba Branca Acaba recusando esse convite Luffy em sua fuga, entra no Palácio Real E vê uma marca misteriosa nas costas de Boa Hancock Que tomava um banho naquele momento Um sinal de escravidão O mesmo que ele viu no arquipélago de Shabold Furiosa, Hancock condenou Luffy A morte em uma batalha na arena Na qual ele acabou saindo vitorioso Hancock tem uma akumunomi capaz de transformar qualquer homem Que demonstrar luxúria ao olhar para ela em pedra Luffy não é afetado E Hancock começa a se apaixonar pelo chapéu de palha Enquanto Luffy se prepara para partir da ilha Ele recebe a notícia através de um jornal que seu irmão Ace estava em grande perigo Ele foi capturado e enviado para a prisão de Impeldau E decide ir salvá-lo Hancock que se apaixonou pelo pirata Oferece sua ajuda para infiltrá-lo nesta prisão Com isso entramos no arco de Impeldau Acompanhado por Boa Hancock Luffy viaja para a pior prisão pirata do mundo Para resgatar o seu irmão Ace Impeldau é a prisão subaquática do governo mundial E é uma prisão oficialmente de 5 andares Inclusive eles mantêm o sexto andar escondido do mundo E nesse lugar são jogados os piores piratas Ace estava nesse andar Crocodile, o ex-Chichibukai Também se encontrava nesse lugar Ace foi condenado à execução E por isso ficamos sabendo que o lendário pirata Barba Branca Se movia em direção a um ataque Ace era parte de sua tripulação Na esperança de salvar seu irmão Ace da execução Antes que desencadeasse um confronto sem precedentes Entre os piratas do Barba Branca e o governo mundial Luffy acaba colidindo com o diretor daquela prisão Ele chega perto Mas Luffy infelizmente falha em salvar seu irmão Que é levado para Marineford Base principal da marinha para ser executado Com isso entramos no grande arco de Marineford A guerra dos melhores Faltam apenas 3 horas para que Portugas de Ace seja executado pela marinha E Luffy acompanhado de fugitivos de Empeudal Chega a Marineford para tentar salvá-lo mais uma vez Ao mesmo tempo na plataforma onde a execução irá ocorrer Sengoku, o almirante de frota Faz um grande anúncio transmitindo para o mundo todo Que Ace será executado Por ser originalmente filho de Goji Roger O rei dos piratas E por ser comandante da segunda divisão dos piratas do Barba Branca Um dos piratas mais poderosos atualmente navegando pelos mares Após esse anúncio 43 navios aliados ao grande Barba Branca aparecem no horizonte O homem mais forte do mundo Edward Newgate O Barba Branca Chegava para salvar seu comandante Ele comeu a fruta do terremoto Seu poder é capaz de criar um tsunami gigantesco Que vai contra todas as forças da marinha O almirante Alkidi deixa então seu assento e congela as enormes ondas dezenas de metros de altura Bem como toda a baía na frente dele O palco para a luta final estava pronto A marinha e os piratas entram em confronto E no meio da luta Luffy e seus companheiros de fuga aparecem Em um frenese total Luffy investe para salvar seu irmão Mas ele não consegue nem chegar perto Barba Branca decide entrar na batalha também Mas ele estava muito velho e vivendo com o suporte vital de medicamentos Sem ele sua força começou a se esvair rapidamente Mas no final não conseguiram salvar Ace de sua morte Barba Branca em fúria inclinou toda a ilha com seu poder Lançou várias ondas de choque para destruir todo o edifício principal de Marineford Com seus poderes de terremoto Nesse momento ocorre uma invasão dos piratas do Barba Negra O homem por trás da captura de Ace E acontece que Barba Negra capturou o Portigas de Ace Para conseguir o status de um cargo de Shichibukai junto ao governo mundial Ele também era um ex-tripulante de Barba Branca Um traidor Ele acabou matando um companheiro de equipe para roubar uma Akuma no Mi A fruta da escuridão E por isso Ace partiu para se invigar Mas acabou capturado por ele Barba Branca já cansado e ferido Acabou sendo morto pelas mãos dos piratas do Barba Negra E seu capitão chocou todos quando conseguiu roubar Os poderes da fruta do terremoto do cadáver de Barba Branca Segundo as lendas é impossível ter dois poderes Se comer um segundo fruto seu corpo explode Mas Barba Negra agora tinha duas das frutas mais poderosas de One Piece E continuou a destruir toda a Marineford com seus poderes recém adquiridos Trafalgar Lao, um super nova que foi assistir a luta acabou indo ao local e resgatou o Luffy gravemente ferido Bem como Jinbei, um homem peixe e um dos Shichibukai que ajudou o Luffy lá na prisão de Empeudal Quando Luffy estava sendo levado embora Os piratas de Shanks ou Ruivo chegam ao local da guerra Shanks foi ao local apenas para parar a guerra E se alguém quisesse continuar teria que lutar com ele Mas muitas baixas haviam acontecido e a guerra foi encerrada Shanks deixa o local levando o corpo de Barba Branca e o de Portigas de Ace Para lhes dar um enterro digno Chegava ao fim a Guerra dos Melhores No arco pós-guerra o mundo cambaleia com a morte de Barba Branca Causando um grande caos na Grand Line Luffy continua de luta e com muita dificuldade para lidar com a morte de Ace O resto de seus membros de equipe continuavam separados pelos poderes de Bartolomeu Kuma E eles continuarem assim por dois anos Dois anos depois disso a tripulação se viu pouco a pouco voltando ao arquipélago de Shaboud Todo mundo melhorou as suas técnicas de luta A tripulação se encontra no seu navio que ficou sob os cuidados de Silver's Railing E ele já havia revestido todo o navio Eles então tomam o caminho em direção a ilha dos Homens Peixes Mergulhando no mar com Thousand Sun envolto em uma grande bolha Com isso entramos no arco da Ilha dos Homens Peixes Depois de dois anos separados os Chapéus de Palha estão finalmente começando sua jornada submarina para a Ilha dos Homens Peixes O único local que permite a passagem para o novo mundo Uma adivinha local prediz que viu um futuro em que um homem com Chapéu de Palha iria destruir toda a Ilha dos Homens Peixes Os Chapéu de Palha são falsamente acusados de criminosos e para complicar ainda mais Rod Jones e Van Der Decken, dois piratas perigosos, conspiram para dominar todo o reino dos Homens Peixes Mas Luffy consegue salvar o reino e vira amigo da família real local Porém aquela previsão do futuro de que um homem com Chapéu de Palha destruiria a Ilha dos Homens Peixes ainda continuava Com isso entramos no arco de Punk Hazard Luffy e sua equipe finalmente chegam ao novo mundo após cruzarem a Red Line e desembarcarem em uma ilha bem estranha Punk Hazard, povado por criaturas estranhas e incríveis e com um clima duplo De um lado da ilha apenas chamas e de outro lado apenas neve Ficamos sabendo que no período de dois anos em que os Chapéu de Palha estiveram separados Os almirantes Akainu e Aokiji entraram em um duelo pessoal para decidir quem seria o novo almirante de frota Após a aposentadoria de Sengoku Akainu venceu e Aokiji deixou a marinha após isso por não concordar com seu companheiro E como ele cuidava das coisas dentro da marinha A sequela de sua luta é a ilha de Punk Hazard Zoro acaba encontrando a metade inferior de um homem cortado E ao final de tudo ele é o homem que foi dividido por Lau, o mesmo pirata que havia salvado Luffy após a guerra A fruta do Lau basicamente permite que ele divida as pessoas sem matá-las Ou mesmo que ele troque a sua consciência de corpo além de poder remover seu coração sem te matar também Ele é conhecido como o cirurgião da morte O homem cortado se revelou ser um espadachim do país de Wano Que também foi parar naquela ilha de Punk Hazard em busca de um companheiro seu O nome desse homem é Kinemon E ele estava atrás de um jovem garoto chamado Momonosuke Um jovem que se perdeu na ilha e consumiu uma akumanomi artificial com falhas E agora esse garoto Momonosuke se transforma em um pequeno dragão toda vez que ele sente medo O marinheiro Smoker também foi parar nesta ilha e acaba confrontando Lau que conseguiu remover o coração de Smoker Lau no período de dois anos roubou o coração de 100 piratas E entregou ao governo mundial para conseguir o cargo de Shichibukai Permitindo que ele se aproximasse de Caesar Kau Um cientista maluco que fazia experimentos nesta ilha de Punk Hazard Lau forma uma aliança com Luffy para derrubar Kaido Um dos grandes imperadores do mar Os imperadores ou Yonkos é um grupo composto por Shanks, Kaido, Big Mom e atualmente Barba Negra Que pegou o poço de Edward Newgate, o Barba Branca, após a sua morte Os imperadores ou Yonkos são as maiores forças dos mares de One Piece E os mais próximos de conseguir One Piece Na ilha eles confrontam Vergo, um dos lacaios de Don Quixote do Flamingo Um dos Shichibukais e outro dos objetivos de Lau Em Punk Hazard, o objetivo de Lau é destruir o SAD Um componente criado por Caesar e capaz de criar frutas artificiais de animais Todo o experimento era de propriedade de Doflamingo E comprado por Kaido para construir um exército de bestas artificiais Enquanto isso, Luffy derrota Caesar e junto com Lau eles iniciam os seus planos Lau diz a Doflamingo que se ele quiser que Caesar volte para ele Ele deve renunciar ao seu status de Shichibukai Seu plano é atrapalhar todo esse fornecimento E despertar a fúria de Kaido sobre Doflamingo Que sem seu status junto ao governo estaria em perigo Lau e Doflamingo tinham passado o tenebroso A qual Doflamingo fez muito mal para Lau E por isso ele foi em busca não só de vingança Mas também de parar Doflamingo que manipulava o submundo E causava terror para diversas pessoas Após Punk Hazard, Kinemon e Momonosuke Se unem temporariamente ao Chapéu de Palha E junto com os piratas do coração liderados por Lau Eles partem então para a ilha de Doflamingo Com isso entramos no arco de Dres Rosa Com Lau se preparando para executar seu grande plano De destruir as fábricas das frutas artificiais chamadas Smiles Que ficam em Dres Rosa Luffy é atraído para participar de um torneio de gladiadores Onde o prêmio é a Akuma no Mi que pertenceu ao seu falecido irmão A fruta do fogo é o prêmio final desse grande coliseu Quando um usuário morre a fruta renasce em algum lugar do mundo E a fruta de Ace estava ali como prêmio despertando toda a tensão de Luffy O resto da equipe se envolve em uma trama de rebelião liderada por um soldado brinquedo E uma raça de pequenas criaturas Para complicar as coisas o almirante de frota Akainu enviou o almirante fugitora Para lidar com toda a movimentação estranha do local E um irmão que há muito se pensava estar morto reaparece Quando o caos surge em Dres Rosa Do Flamingo prende todos dentro de uma jaula gigante Levando a uma guerra maciça entre os piratas Don Quixote E os piratas do Chapéu de Palha junto dos seus aliados Luffy sai vitorioso e Do Flamingo acaba sendo preso Após ter seus esquemas revelados ao mundo Luffy ganha muita fama aqui nesse ponto com todos os piratas que estavam no país E com isto nasce a grande frota dos Chapéu de Palha Uma aliança com mais de 5 mil homens E eis que entramos na saga dos Yonkos Começando com o arco de Zou Após os eventos de Dres Rosa Os piratas do Chapéu de Palha Seguem com Lau e os samurais para a ilha de Zou Que é um elefante de mais de mil anos com uma ilha em suas costas Esse lugar é o lar da tribo Mink A tribo Mink está se recuperando de um ataque de Jack Um dos braços direitos de Kaido A equipa acaba descobrindo ali um grande mistério sobre Sandy Bem como a verdadeira identidade do samurai que os acompanhava Momonosuke é o herdeiro por direito do trono de Wano País que Kaido reside E Sandy é de uma família muito importante Que acaba prometendo casar Sandy com uma das filhas de Big Mom Sandy após ser chantageado Acaba decidindo deixar o bando E partir para a ilha do bolo Residência da Yonko Big Mom Eles se separam com um grupo de Luffy indo resgatar Sandy E os outros indo para o país de Wano Ajudar Momonosuke Onde Kaido está atualmente Dois Minks acompanham Luffy em direção a ilha do bolo Pedro e Carol Temos então o arco de Holy Cake O arco da ilha do bolo O grupo de Luffy viaja para esse lugar para recuperar Sandy de um casamento político entre sua família Os Vinsmoke e a família Charlotte A família de Big Mom Aqui aprendemos mais do passado de Sandy E sobre a própria Big Mom Um dos seres mais absurdos de One Piece A lógica não se aplica a ela Durante a cerimônia de casamento Algo sai muito errado E o bolo de casamento acaba desmoronando Após uma explosão Causando a fúria de Big Mom Que inicia uma perseguição frenética Contra o chapéu de palha Que mais uma vez recebem a ajuda de Jinbe Luffy confronta Katakuri O inimigo mais poderoso que ele já enfrentou Que consegue ver segundos a frente do futuro Antecipando qualquer golpe de Luffy Mas Luffy mostra todo o seu treinamento dos dois anos Separado de sua equipe E consegue derrotar Katakuri Com isso fugindo da ilha do bolo Jinbe fica para trás Mas promete a Luffy que reencontraria ele E Luffy acaba convidando ele para sua tripulação Como o Timoneiro Big Mom não esqueceria tão facilmente O que eles fizeram e prometeu vingança Ela ligou para o próprio Kaido E descobrimos que os dois já foram Da mesma tripulação de um pirata lendário Que dominava os mares 40 anos atrás Os Rocks E ela diz que vai se dirigir ao país de Wano Para pegar a cabeça de Luffy Kaido avisa que o chapéu de palha era dele Por tudo que ele fez com Doflamingo E com suas frutas artificiais E que se Big Mom aparecesse em seu país Ele a mataria Big Mom ignora e parte então Com o Sanji de volta Luffy e seus companheiros dirigem-se Ao ponto de encontro designado no país de Wano Para se reunirem à tripulação E ajudarem Momonosuke E seus retentores a libertarem Seu país das garras de Kaido E Kurozumi Orochi Que é o atual Shogun E governa o Wano com mão de ferro Junto com a malevolência do Imperador Kaido O reino foi transformado em uma fábrica de guerra As terras destruídas e poluídas E o povo escravizado para produção em massa De armas que abasteciam guerras mundo afora O clã Kouzuki A verdadeira família líder de Wano É censurada pelo público Muito por medo Mas também pela distorção histórica Ensinada a jovens nas escolas O clã Kouzuki hoje Vive apenas nos corações de algumas almas nobres Que tatuaram a lua crescente em seu tornozelo E esperam a volta do verdadeiro soberano Wano segue a história como um teatro kabuki japonês Com atos na sua história E Luffy ao desembarcar Se separa de seus aliados E conhecem a jovem Otama Uma garota que sonha se tornar a maior ninja do país de Wano Mas que encontra dificuldades Não só por suas técnicas Mas também por estar desnutrida E com fome Os rios de Wano miraram veneno E a comida era escassa Porém uma surpresa boa nasce desse encontro Otama era uma boa amiga de Portigas de Ace Ela revela que conheceu Ace há 4 anos atrás Quando ele visitou o país E que ele prometeu retornar para libertar o ano de Kaidu Mas para sua tristeza Mais uma para a coleção Luffy revela que Ace infelizmente havia morrido há 2 anos atrás Luffy parte com a ajuda de Otama Que tem o poder da Kibiki Minomi Uma Kumanomi que permite ela domar animais exóticos do país de Wano E também usuários das defeituosas Smiles Ao comerem os bolinhos dados por ela Otama podia ordenar que eles fizessem qualquer coisa Após isso, os chapéus de palha se reúnem com Lau e os samurais E mais segredos sobre Mubonosuke e Oden São revelados nas ruínas do que um dia foi o castelo Kouzuki Aqui eles riem e choram Com a história única de Kouzuki Oden Uma das figuras históricas mais icônicas De Wano e claro, de One Piece Após isso, Luffy, Zoro e Okiko Uma das painhas vermelhas Saqueiam alimentos nutritivos Água potável Para alimentar os cidadãos que estavam desnutridos Mas isso atrai a atenção de Kaido Que ruma em direção aonde Luffy estava Em uma das cenas mais épicas da série Kaido derrota Luffy com apenas um golpe E o aprisiona em Udon Junto com Eustas, Capitão Kid O resto dos chapéus de palha Se misturam com a vida cotidiana de Wano Para obter informações e encontrar os aliados dos Kouzuki Aqueles marcados com a lua crescente no seu tornozelo Luffy e Kid ajudam um velho prisioneiro chamado Hyogoro Que mais tarde se revelou por ser o chefe da Yakuza Na época de Oden Ele treina Luffy no Hiwo Hiwo nada mais é do que o Haki do armamento Que em Wano utiliza outro nome Mas o diferencial é que Luffy aprende a controlar o fluxo do Haki do armamento Não apenas para endurecer Mas para emitir ele para dentro dos inimigos Causando danos de dentro para fora Como Kaido tinha uma pele de aço Esse treinamento é crucial para Luffy o derrotar Raizo e Kaibo trabalham juntos em modo furtivo Para libertar os prisioneiros Luffy e Hyogoro lutam contra o diretor e sua equipe E Kawamatsu, uma das bainhas É libertado e se junta a Luffy Conhecemos um adorável bobo da corte Tono Iazu Que acaba sendo executado pelo Shogun Orochi Por conta de muitos roubos que ele fazia Dos ricos para dar aos pobres Mais tarde foi revelado que ele era o lendário Daimyo Iazui Zoro e Sanji salvam a filha de Iazui Toko da ira de Orochi E lutam contra Kiyoshiro e os guardas do Shogun Uma famosa Oiran, uma cortesã chamada Komurazaki É aparentemente morta por Kiyoshiro Por incorrer na ira de Orochi Uano lamenta a sua morte Zoro acaba salvando Kuburazaki Que ele acreditava estar morto E Otoko E temos a revelação que ela não é outra Senão Kozuki Iori A irmã mais nova de Monosuke Mas que se disfarçou com outro nome Para sobreviver no país de Uano Kiyoshiro também era, na verdade, Denjiro Uma das bainhas de Oden Nesse meio tempo Big Mon chega ao ano Seu navio é interceptado por King das Chamas Uma das calamidades de Kaido E Big Mon é a única a chegar nas terras do país dos samurais Enquanto seus filhos e o seu navio ficam para fora das fronteiras Big Mon perde a memória momentaneamente E como ela foi ajudada por Otami e outros moradores Parte para ajudar a libertar a prisão de Udon Luffy e Hyogoro libertam outros prisioneiros Mas Big Mon acaba capturada por Queen Outra das calamidades de Kaido Momonosuke pede aos prisioneiros que o ajudem a recuperar o país de Uano E Otama acaba domesticando alguns membros da equipe dos Piratas das Feras Para se juntarem à rebelião Os chapéus de palha e os Piratas do Coração se reúnem com os rebeldes A Yakuza e os samurais O plano para o ataque a Onigashima, a ilha de Kaido, está definida Luffy treina na nova forma do Haki com Hyogoro Enquanto Zoro troca Shusui, a espada que um dia pertenceu a Ryuma Pela espada do falecido Kozuki Oden chamada Eima A invasão vai ocorrer durante o Festival do Fogo na Lua Cheia Big Mon acaba recuperando sua memória E restabelece uma poderosa aliança com seu antigo companheiro Kaido Revivendo assim os tempos áureos dos Piratas Rocks Kaido e Big Mon juntos querem as armas ancestrais Encontrar One Piece e estabelecer a dominação mundial Temos então o flashback do legado trágico mas imortal de Kozuki Oden e suas bainhas vermelhas Delinquente desde muito jovem, Oden cometeu vários atos atrozes Como iniciar o que seria conhecido como a maior guerra já catalogada na história A Guerra do Arém Onde ele entrou em confronto com vários outros samurais Cujas mulheres ele roubou Quando ele completou 18 anos Ele foi deserdado por seu pai E os futuros nove bainhas vermelhas também roubavam para sobreviver Kinemon tentou roubar um filhote de javali para vender Só que o pai do javali era apelidado de o Deus da Montanha Um javali do tamanho daquilo que ele era chamado Ele sai em fúria na cidade em busca do seu pequeno filho E Oden intervém pedindo a Kinemon o javali de volta Ele derrota o Deus da Montanha com um único golpe Mas no processo também destrói metade da vila Após isso Oden peregrina por Wando e começa a reunir seguidores Aqueles que mais tarde se tornariam as nove bainhas Finalmente ele derrota os bandidos de Kuri liderados por Ashura Doji E por esse feito ele é nomeado por seu pai como o Daimyo do lugar Nesse meio tempo Kurozumi Orochi se torna um assistente do Shogun Ele tinha um plano de vingança e escondeu seu verdadeiro nome Porque os Kurozumi são uma família perseguida por seus atos de traição contra o Shogunato Ele lentamente começa a envenenar o Wano Oden era um homem destemido, sonhador Ele ansiava por aventuras no mar E pra sua sorte um dia o navio de ninguém mais, ninguém menos que Edward Newgate encalhou em Wano E foi nesse momento que Oden fugiu para o mar e se tornou um dos piratas barba branco Só que ao fazer isso ele deixou o país desprotegido É nesse momento que Kaido invade Wano e junto com Orochi Começam os seus planos para transformar o país no que vemos nos dias atuais Em suas viagens Oden encontra uma jovem que lutava contra alguns piratas chamadas Toki Uma viajante do tempo que veio diretamente do século perdido e que queria chegar em Wano Toki tem uma kumanumi que permite ela viajar somente para o futuro E juntos eles se apaixonam e formam um casal Mais tarde deram origem a Momonosuke e Hyori Ambos os bebês nascidos no mar Um dia os piratas Roger surgem e após uma luta de 4 dias eles param e se reúnem como amigos e rivais E Roger pede ajuda de Kozuki Oden ao perceber que ele sabia ler os poneglyphes Uma herança da família Kozuki porque eles eram aqueles que fizeram as pedras originais 800 anos atrás Barba branca concorda e Oden embarca no navio de Gold Roger, o lendário rei dos piratas E juntos eles exploram a Grand Line em busca dos 4 road poneglyphes Eles então conseguem, o X marca o local do tesouro e eles chegam na última ilha Lugar que Roger nomeia como Lough Tale, o conto do riso Tudo porque eles riram até chorar pelo maravilhoso tesouro deixado por Joy Boy As notícias correm pelo mundo e as pessoas chamam Roger de o rei dos piratas Eles também nomeiam o seu tesouro lendário de One Piece Oden aprendeu sobre a verdade do século perdido e os poneglyphes Informações vitais para entender o mundo e o seu país Ele agora sabia que o ano precisava ter suas fronteiras abertas Para aguardar o retorno de Joy Boy dali a 20 anos no futuro Ao retornar ao ano, Oden enfrentou vários desafios Incluindo saber que Orochi foi nomeado Shogun e que seu pai estava aparentemente desaparecido Ele procurou abrir as fronteiras de Uano para o mundo exterior e promover a liberdade Mas eventualmente Oden foi traído por Orochi e Kaido e levado à prisão e posteriormente à execução Oden suportou uma hora inteira de fervura a vapor conhecida como a Hora Lendária Como uma prova de sua força e determinação E antes de morrer, ele revelou informações importantes para os seus companheiros Incluindo a localização de um poleglyph em Uano e que Joy Boy um dia voltaria para salvar esse lugar De volta ao presente, Shogun Orochi sabota os planos de ataque e muitos barcos rebeldes afundaram Kurosumi Kanjuro é revelado como um espião e membro da família de Orochi Ele sequestrou o Monosuke Os Chapéus de Palha, os Piratas Kid e os Piratas Coração entram em uma batalha marítima Kiyoshiro e Jinbe chegam para nivelar o campo de pontuação afundando muitos navios dos Piratas das Feras Kiyoshiro se revela como Denjiro para os seus amigos E essa aliança consegue entrar furtivamente na festa dada na ilha pessoal de Kaido e começa a causar estragos Os Minks de Zou juntaram-se à aliança dos Samurais Suas formas sulongs são invocadas devido à presença da Lua Cheia dando uma vantagem em batalha Marco Afênix, primeiro comandante do falecido Barba Branca, também se juntou à aliança com seu amigo Izo Que um dia foi uma bainha vermelha, ele é o irmão mais velho de Okiko E veio principalmente para honrar as memórias de Barba Branca, Oden e Portgas de Ace Jazz Drake também se junta aos rebeldes ao lembrar do conselho de Kobe Porque ambos eram agentes da SWORD, uma organização da marinha que investigava muitas coisas obscuras Entre elas, a ligação do governo mundial na compra de armas do país A Cypher Paul Zero testemunhou a batalha e esperou a eliminação dos vencedores Eles deveriam renegociar o acordo de armas com Orochi e capturar Niko Robin Só que então, Kaido traiu e decapitou Orochi para obter o controle total de Oden Ele ergueu toda a ilha de Onigashima e decidiu colidir com a capital das flores A filha rebelde de Kaido, Yamato, aliou-se à Luffy devido à sua admiração pelo falecido Oden Ela era uma boa amiga do falecido Portgas de Ace e acaba ajudando na libertação de Momonosuke dos Piratas das Feras Yamato luta contra o seu pai conforme a batalha avança E os cinco supernovas, Luffy, Zoro, Kid, Killer e Lau enfrentam a dupla de imperadores indomáveis Kaido e Big Mom E cada um dos chapéus de palha e aliados derrotaram muitos guerreiros proeminentes dos Piratas das Feras Muitos power-ups foram revelados Zoro derrotou o King, um membro da raça lunariana, uma raça quase extinta Que tinha características únicas de ter asas negras, chamas nas costas e uma dureza nunca antes vista Enquanto o Sanji lidou com o Queen, um dinossauro ciborgue que trabalhou um dia com o Vegapunk e o seu próprio pai, Judge Momonosuke atingiu sua forma adulta graças ao poder de uma companheira chamada Shinobu Que tem a fruta do amadurecimento e com isso sua forma dracônica rivaliza com a de Kaido, pelo menos em tamanho Ele lutou contra Kaido com a coragem recém adquirida com a ajuda de Luffy e Yamato E graças a Chopper, Marco e Otama, muitos Piratas das Feras rejeitaram Kaido e se juntaram aos rebeldes em gratidão por salvar suas vidas Os Yonkous são separados, Kid e Lau ficam com Big Mom, Luffy encara Kaido no mano a mano Porém Luffy morre momentaneamente na luta, mas acaba despertando pela verdadeira natureza de sua Akuma no Mi Seu verdadeiro nome não é Gomu Gomu no Mi, e sim Hito Hito no Mi, modelo Nika Nika é conhecido como Deus Sol, o libertador de escravos e é proibido de ser nomeado ou ter suas histórias contadas Tudo porque essa era a Akuma no Mi, the Joy Boy do século perdido A fruta do diabo é na verdade uma zoa mítica e seu despertar muda todo o ambiente para Borrache E concede a Luffy um poder ilimitado, o poder total da liberdade Zunisha reconhece o renascimento de Joy Boy nessa era ao escutar os batimentos de seu coração Que o elefante chama de Tambores da Libertação A Cip Zero interfere na batalha e perde alguns membros proeminentes Eles não conseguem capturar Niko Robin Kurozumi Orochi é finalmente derrotado pelos valentes esforços de Hiyori e Dejiro Kaido e Big Mom também são derrotados pelo trio Supernova Seus corpos foram vistos pela última vez perto de uma piscina de magma no subsolo de Wano A invasão é um sucesso, com a perda de alguns nobres heróis Ashura Doji e Izu que morreram no processo Os cidadãos de Wano dão boas-vindas ao novo Shogun Kozuki Momonosuke Wano estava finalmente liberta da tirania E uma nova rodada de comemorações em Wano traz mudanças nas histórias O novo almirante da marinha, Aramaki, Touro Verde, segue para o país de Wano para matar Luffy Mas Yamato, as nove bainhas e Momonosuke lutam contra ele Até que ele é parado e avisado por Shanks, o ruivo, que decide intervir nesse ataque Tengoyama Hitetsu, também conhecido como Kozuki Sukiaki, pai de Oden e ex-Shogun Revela-se para alguns de nossos protagonistas e também revela a história real para Niko, Robin e Lau Ficamos sabendo que a arma ancestral Pluton não está em Arabasta E sim abaixo de Wano, esperando o momento de ser revelado para o mundo O Monosuke diz para as Unixia adiar a abertura das fronteiras do país Porque eles precisam se fortalecer para proteger Wano sozinhos As recompensas de Luffy, Lau e Kid são atualizadas para 3 bilhões Após as notícias da derrota de Big Mom e Kaidu Além do mais, a forma mítica de Luffy comunica Acaba sendo mostrada no seu pôster de recompensa Para a raiva dos cinco anciões Que queriam que esta informação não fosse divulgada Assim como o D no nome do Luffy fosse completamente apagado Luffy é oficialmente nomeado como Yonkou E outro, ao ocupar o posto vago Não é ninguém mais, ninguém menos do que Bug, o palhaço Luffy então dava ao Monosuke uma bandeira dos Chapéus de Palha Como um presente de despedida Marcando oficialmente o ano Como o território dos Chapéus de Palha E parte para mais uma aventura Aqui entramos na saga final de One Piece Ela começa mostrando os desfechos da Reverie Oito reinos se rebelaram após a reunião Levando isso a ser chamado de Revolução dos Oito Reinos Os rebeldes aclamam Sabo como o Imperador das Chamas Mas os jornais dizem que ele supostamente matou o Rei Cobra durante a Reverie Só que é tudo uma mentira Cobra foi morto pelo Gorosei e por Imusama Após revelar que a família Nefertari também faz parte dos D Lily de Nefertari, a rainha de Arabasta de 800 anos atrás É a responsável por espalhar os poneglyphes pelo mundo Sabo que estava infiltrado na mesma sala Escutou tudo, tentou salvar Cobra Mas infelizmente não conseguiu Após isso ele foge E o reino Lulúzia, onde Sabo se refugiou após a Reverie É completamente aniquilado por um poder chamado Water Flame Que Imusama controla A ilha é obliterada e um buraco no mar surge aonde antes era Lulúzia Os piratas do Barba Negra atacaram a Amazon Lily porque Barba Negra queria a fruta do diabo de Boa Hancock Kobe acaba sequestrado no processo e a marinha utiliza suas novas armas, o Seraphim Novos tipos de pacifistas que são recriações dos Chichibukais Clones aprimorados com sangue lunariano The King que concede um poder surreal A luta em Amazon Lily é interrompida com a chegada de Rayleigh Garp, em conjunto com os membros da SWORD Decide navegar para Ratnozu para resgatar Kobe na base de Barba Negra Enquanto isso, Tid luta contra Lau e sua tripulação para obter as cópias dos Road Poleglyphes Os Piratas do Coração são derrotados em batalha contra os Piratas do Barba Negra Os Piratas Kid navegam em direção a Elbaf para obter informações sobre One Piece Mas enfrentam os Piratas do Ruivo novamente Eles são aniquilados por Shanks em um único movimento Na Ilha Esfinge, ela acaba sendo atacada pela marinha enquanto o Marco estava fora Mas o Evil salvou as pessoas, porém acabou preso por Ryoko Gyu, o Almirante Aramaki No próximo arco completo, depois do ano, temos o arco de Egghead Que se passa na Ilha do Futuro e é centrado no Dr. Vegapunk e sua pesquisa Depois de um encontro casual com Jerry Boney, membro da pior geração Eles chegam à Ilha Futurista de Egghead Os chapéus de palha são apanhados num conflito entre Vegapunk e o governo mundial Um conflito que promete ter enormes ramificações no mundo em geral Porque Vegapunk revela que todas as suas invenções são engenharia reversa do século perdido O mundo hoje é revelado como um lugar que regrediu tecnologicamente E Vegapunk busca levar o futuro a todos Por mexer com esses tabus do século perdido, o governo ordena sua execução Pudim e Kobe acabam sequestrados pelos piratas do Barba Negra E Garp lança uma missão de resgate para recuperar seu pupilo A missão acaba sendo um sucesso, mas enquanto Kobe e seus colegas marinheiros escapam de Ratnozu Garp fica para lutar contra Aokiji, que é confirmado como décimo capitão titânico Seu primeiro discípulo acaba derrubando o lendário herói da marinha Garp fica para trás e seu destino é desconhecido Ficamos sabendo que os preciosos livros de Ohara foram recuperados e mantidos em segurança em Elbaf Logo após a ilha ser queimada Vegapunk estudou esses livros para continuar suas pesquisas E também é revelado que Jaguar de Sal sobreviveu ao incidente de Ohara As Akumas no Mi também são sugeridas por Vegapunk como encarnações de possibilidades para a evolução e o desejo humano Stuse, uma das agentes da Cip Zero, acaba sendo revelada como o primeiro clone de sucesso criado pelos Mads Uma organização de cientistas que era composta por Caesar, Judge, Quinn e Vegapunk Stuse é uma cópia de uma ex-pirata dos Rocks chamada Miss Buckingham Stuse Que acabou sendo revelada como a mãe de Weaver Bug se junta a caça do tesouro On Piece forçando Mihawk e Crocodile a acompanhá-lo Junto a tudo isso descobrimos a origem de Kuma Ele é revelado como um bucaneiro, uma raça diferente dos humanos Que explica seu grande tamanho e sua força Ele junto de Ivankov e uma garota chamada Jeannie Causaram um incidente de God Valley há 38 anos atrás Ao enviarem um sinal sobre a competição de caça nativa que os nobres faziam Isso atraiu os Rocks e Roger, assim como muitos outros piratas Kuma comeu a fruta da patinha em God Valley e após isso ele e Jeannie fogem para o reino Sorbet E passam a viver lá e lutar contra a tirania do rei local Monkey D. Dragon era um marinheiro, mas deixou os fuzileiros navais após ficar desiludido com a organização Ele forma os revolucionários após Ohara ser queimada e liberta Kuma e Jeannie que se juntam a sua causa Jeannie queria se casar com Kuma, mas como ele nasceu escravo por ter sangue bucaneiro E sua mãe e seu pai morreram por conta disso, ele mesmo amando Jeannie recusa silenciosamente Os bucaneiros conhecem as lendas de Nika, o Deus Sol e Kuma venera essa divindade Mas para o infortúnio, durante uma missão dos revolucionários, Jeannie acaba sequestrada por um dragão celestial E é forçada a se tornar sua esposa Ela contrai uma doença fatal no processo Jared Bonin não é filha biológica de Kuma, mas sim um fruto dessa união de Jeannie e o dragão celestial E ela tem a mesma doença Jeannie acaba sendo libertada por conta disso, mas morre para salvar Bonin E Kuma decide criar o pequeno bebê como sendo sua filha em memória de sua amada Bonin é criada na igreja do reino Sorbet com Kuma Ela não pode tomar luz natural porque sua doença é letal Kuma se divide entre revolucionário e pai enquanto tenta salvar Bonin Ele descobre que ela morrerá quando completar 10 anos É nos revelado que Bonin nos tempos atuais tem apenas 12 anos cronologicamente E ela usou os poderes da fruta da idade para se transformar em alguém mais velho A reputação de Kuma como tirano vem da propaganda feita pelo ex-rei do reino Sorbet Em resposta a ser deposto Em um ato final, Kuma permitiu que Vegapunk clonasse ele para seu exército pacifista Em troca da cura de Bonin O nome pacifista também veio da descrição de Kuma para si mesmo Como sendo um pacifista de alma Porém, um dos Gorosei chamado Saturno escutou as negociações E concordou com Bonin sendo curada Desde que Kuma tivesse sua mente apagada e servisse como um Shichibukai Kuma se tornou um senhor da guerra e perdeu seu livre-arbítrio Como ciborgue devido a alteração do acordo com Saturno E nos tempos atuais, Bonin descobriu toda a verdade Junto de Luffy e seus companheiros Eles se unem para salvar Vegapunk das mãos de Saturno Junto, eles vão causar um incidente de proporções nunca antes vistas Algo que irá abalar o mundo em todos os seus alicerces E esse é o resumo de One Piece do capítulo 1 até o capítulo 1100 Eu espero que vocês tenham gostado meus amigos Se você gostou faz o que? Deixa um like, compartilha com seus amigos que querem se aventurar no mundo de One Piece Mas estão com medo, estão com receio de ler todos esses capítulos? Está aí um resumão super legal para vocês entenderem o contexto dessa história Recomendo que se você só conhece o resumo Vá ler a história Leia tudo porque é mágico, vai te prender e vai mudar a sua vida Muito obrigado se você chegou até aqui Um salve especial Até a próxima e fui